Se às vezes me esqueço Me alcança uma má, me faz uma falha, que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha confidente, amiga e parceira, fiel me acompanhei, amor de verdade És o do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade A gente não sabe da vida lá adiante, mas acho importante pensar no depois Por isso me afasto do teu doce abraço, e em tudo que faço só penso em nós dois Não temas, eu volto junto com a saudade, minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tenho juízo, tudo que preciso eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade És o do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade És o do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade